Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Eu sou filho de uma empregada doméstica e de um operário de fábrica que conseguiu entrar na universidade pública fruto da interiorização das universidades públicas. Para unir a oportunidade, para unir o FIES, deram a oportunidade que os filhos da classe trabalhadora estivessem sentados dentro da mesma sala de aula que o filho dos patrões. É com muita emoção que eu venho aqui falando o que a educação representa para mim, mas principalmente para a mulher que eu mais amo e que eu mais amo nessa vida, que é a minha mãe. Que com 59 anos, uma mulher negra, que era doméstica, se formou em serviço social. E minha mãe hoje tem uma marca de ferro de passar roupa vapor no braço, que ela estava passando a roupa para a patroa dela. Foi muito gratificante ver para mim a mesma mão que está a marca de passar o feno a vapor, hoje está o diploma na mão dela. Não à toa o golpe em 2016 aconteceu. O golpe aconteceu porque uma elite escravocrata não suporta as transformações sociais que o governo Lula, Dilma e que agora o governador Adela fará. Três na urna, no garantir para que mais gerações, Deus vai ver se for porquê. E o processo de sonho foi construído com muito esforço. E a gente precisa de vocês para nos ajudarem a falar que esses sonhos são sonhos realizados. Porque vocês são a prova viva de que é possível mudar o país quando nós acreditamos e quando nós lutamos. Porque só a nossa luta muda a vida. E vocês são uma vida já mudada. O que compõe as pessoas que estão aqui é que a gente tenha um compromisso com o combate à desigualdade. É um divisor de águas do Brasil que foram governos democráticos populares que começaram a abrir oportunidades. E é esse projeto que eles querem interromper. Quando o Lula falou, nós somos milhões de Lulas, ele deu a dica para os caras. Tem gente aqui desse lado. Vocês não vão conter a primavera. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir de estar juntos. Vocês fazem a diferença. Vocês são a razão da nossa briga, da nossa luta. Vocês estão com a gente e a gente está com vocês. Vamos juntos até a vitória.